Então, saíram muitos peixes da quarentena, já estão aqui todos fora, passam pela quarentena para garantir que não há doenças ou parasitas, critérios, infecções bacterianas, fungos, aí são tratados com uma medicação profilática e depois de uns dias, eles teriam estado tudo bem, então podem sair e podem ir para o cliente final. Portanto, isto é só um passo para garantir mais qualidade e melhor peixe para vocês. Então, deixem-vos mostrar o que é que a gente recebeu. Então, deixem-vos mostrar o que é que a gente recebeu. Então, deixem-vos mostrar o que é que a gente recebeu. Só tirar umas fotos rápidas, aqui é as acroporas que recebemos, eis as acroporas que recebemos. Música 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 Música